Bom dia, meninos e meninas, espero que estejam bem em segurança na vossa casa. Bem-vindos a mais uma atividade do Summer Online. Hoje estamos aqui para vos mostrar como é que se faz duas pinturas faciais e modelagem de balões. Vou mostrar-vos para já o material que vamos utilizar. Tenho aqui tintas que são tintas faciais utilizadas com água. Tenho algumas sombras de olhos, também podemos usar para realçar algumas pinturas. Temos purpurinas, toalhitas, água, pincéis e é o que basta para as nossas pinturas, para terem uma festa criativa na vossa casa. Vamos começar então, molhamos o pincel. Passamos na tinta. Se acharmos que a tinta está um pouco seca, vamos molhar um pouco mais. Vamos fazer uma borboleta. Já fizemos aqui a parte da cabeça. Vamos agora então passar para uma mistura de cores, para fazermos as asas. Podemos misturar aqui algumas cores para ficar mais alegre. Vamos sempre molhando os pincéis na água, para conseguirmos passar na tinta. Sempre com algum cuidado aqui na zona dos olhos. Vamos misturando aqui com o branco, para podermos dar algumas tonalidades diferentes. Deixamos secar um lado, vamos para o outro. Deixamos secar para depois fazer alguma mistura. Entretanto, vamos pôr aqui um pouco de cor nos olhos. Agora vamos realçar a cor dos olhos da Mafalda, com uns lives azuis. Quando a tinta está seca, já sabem, vamos, com o pincel, tocar um pouco mais na água e na tinta. Vamos aqui ao outro lado. Agora vamos retocar aqui o nosso branco. A tinta branca. E vamos fazer o contorno, também é branco, de cada asa da borboleta. Para ficar mais destacado. Molhamos novamente, vamos sempre retocando na tinta, para ficar mais forte a cor. E terminamos a nossa borboleta, com umas purpurinas. Vamos pôr aqui mais nos contornos, para destacar. Já está. A nossa borboleta. Vamos então passar ao nosso próximo modelo. Obrigada, Mafalda. Vamos passar ao José. E vamos fazer um tigre. Para o tigre, vamos utilizar o laranja. Basicamente, será o laranja, o preto e o branco. Temos um pincel maior. Porque o tigre... Para o tigre, vamos pintar toda a face do José. Nunca se esqueçam, temos que ir molhando o pincel na água, para depois podermos utilizar as tintas. Vamos ter aqui... Atenção também. Aqui à zona da... Da boca. Dos lábios. Olhamos novamente, vamos à tinta. Estas tintas podem encontrá-las em lojas de animação de festas. Convém serem tintas próprias para a pele, para a tinta facial, de tinta facial. Para as vossas festas, além das pinturas faciais, podem também fazer umas danças, fazer uns jogos. Podem começar a pensar na próxima festa que vão poder fazer quando estiverem com os vossos amigos. Para o tigre, esta base é fundamental ficar bem carregada, bem laranjinha, para ficar aqui mais bonita. Estas tintas já é facilmente com toalhitas. Já fizemos a base. Vamos, então, passar os pormenores, o preto. Colocamos o pincel novamente na água, passamos na tinta. A tinta está um pouco seca, porque elas secam muito rápido. Vamos fazer, então... Os pincéis podem escolher conforme a vossa vontade. Se quiserem um pincel mais fininho, para fazerem o desenho mais fininho, pode ser o mais fininho. Se já se sentirem mais à vontade, podem usar, assim, um pincel de um número maior. Fazemos aqui umas riscas. Olhamos novamente na água. Passamos na tinta. Para ficar a tinta mais carregada. Agora, para terminarmos, vamos passar no branco, para destacar as cores do tigre. Passamos aqui nestes pontos. Olhamos. 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 Olhamos novamente. Podemos fazer aqui mais. Uns apliques. E terminamos com umas purpurinas de cor dourada. Vamos só colocar aqui... nas zonas onde temos riscas. E terminamos, assim, o nosso tigre e a nossa borboleta. Obrigada aos nossos modelos. Espero que tenham gostado da nossa atividade de pinturas faciais. Vamos continuar aqui na quinta da Joana, agora com a modelagem de balões. Para a nossa festa criativa. O que é que vamos precisar para a modelagem de balões? É simples. Balões. De modelagem. Que são estes compridos. Podem ser de várias cores. Ou das cores que vocês preferirem. E bombas. Então, vamos começar por o cão. Para encher o balão. É bom darem sempre... Esticarem o balão para ajudar a trabalhar a elasticidade do mesmo. Colocamos na bomba. Seguramos sempre a boca do balão na bomba. Para ajudar a encher. E deixamos aqui... Sempre uma folga. Para conseguirmos manobrar melhor o balão. Aqui, para atar, vamos sempre despejar um pouco. Para ser mais fácil. Então, para o cão. Vamos fazer o focinho do cão. Uma orelha. E a outra orelha. E as duas orelhas vão prender no focinho do cão. Vamos, então, fazer as patas da frente. Dobramos. E vamos fazer as patas de trás. Dobramos o balão novamente. E damos outra volta. E temos o cão terminado. Zé. Eu. Vamos fazer uma espada? Sim. A espada. Podemos encher mais o balão. Despejamos aqui só para ajudar... A atar o balão. E agora dobramos. Mais ou menos este tamanho. E damos uma volta. E enfiamos o balão. Assim. Vamos, então, terminar com uma flor. Vamos começar pelas pétalas da flor. Escolher aqui a amarela. Para a flor, para as pétalas da flor, um balão. Deixamos aqui, sensivelmente, dois dedos. Atamos uma ponta à outra do balão. Esticamos. E damos uma volta no meio. Agora vamos enfiar esta parte na outra. E vamos fazer aqui um cruzamento. E temos as pétalas da flor feitas. Vamos passar ao pé da flor. Vamos encher outro balão. Deixamos aqui também... Um espaço de três dedos vazio no balão. Despejamos aqui um pouco para nos ajudar no processo de atar. Pegamos nas pétalas. E vamos contornar as pétalas com o outro balão. Para ficarem aqui preços. Agora já temos o pé. Fazemos uma folha. E... Outra folha. E temos a flor feita. Obrigada, amiguinhos, por terem estado connosco. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti